Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteiro, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteiro, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz bequinho porque sei que tá afim Eu já tô chocando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o vozinho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Te conquistei, novinha Novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Te conquistei, novinha, novinha De fundo, gravações, aldeo, brando, gravações Doutor, gravações, estourado DR, gravações Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteiro, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteiro, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque sei que tá afim Eu já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o boyzinho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Te conquistei, novinha Novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Te conquistei, novinha Novinha, novinha Adriano Cdese, Cristiano Cdese do centro Fábio Cdese do moral